Cuidado, você pode estar sofrendo dessa síndrome do produto perfeito. Quem nunca ficou procurando produtos dentro das plataformas de afiliação? Cuidado, porque você pode ser um desses que pode estar sofrendo da síndrome do produto perfeito. Na verdade, essa foi uma terminologia que eu mesmo criei. Esses dias eu estava procurando produto para promover como afiliado dentro das plataformas, mas sendo específico dentro da Hotmart. E que aí eu percebi que poderia existir essa síndrome. Porque eu acabei me deparando por algumas situações que estavam atrasando o meu trabalho. E quando eu percebi, acabei criando essa terminologia chamada síndrome do produto perfeito. Vamos então ver se você está sofrendo com algum desses sintomas. Então se você queira saber, assista até o final desse vídeo se você está sofrendo com algum sintoma dessa síndrome. A primeira delas é que você procura produtos constantemente. Se você trabalha como afiliado e você procura produtos constantemente para estar se afiliando, para promover como afiliado, tenha cuidado que você pode estar sofrendo dessa síndrome. O segundo sintoma é que você não coloque em prática como deveria, porque você está procurando produtos para promover. Sim, é importante você achar produtos para promover como afiliado. Até mesmo aqui no meu canal eu ensino você como procurar melhores produtos para promover como afiliado. Até mostro algumas páginas de vendas. Porém, se você é uma pessoa que constantemente está procurando produtos pela internet para promover, tome cuidado que você pode estar sofrendo dessa síndrome. Porque não seria o mais importante você ter o produto perfeito, mas sim você colocar em prática a sua estratégia como afiliado. O terceiro sintoma seria que você nunca está satisfeito com o produto que você está promovendo. Algumas vezes sim, realmente é interessante você trocar o produto que você está promovendo como afiliado, porém de uma forma estratégica. Mas nem sempre é interessante quando se trata dessa síndrome do produto perfeito, porque esse é um dos sintomas que vai atrapalhar você a ter resultados como afiliado. Quando não há uma constância na divulgação de um produto como afiliado, você pode estar atrapalhando a sua copy, ou seja, a copy dentro do seu vídeo, porque você indica o produto e depois, logo em seguida, você troca o produto e a sua audiência não entende o que você está fazendo na verdade. Quando não há uma constância na divulgação de um produto, você, na verdade, pode estar atrapalhando a estratégia do seu negócio. Pois quando você troca um produto achando que é melhor que o outro que você está divulgando, a sua audiência acaba ficando confusa e ele não sabe qual dos dois comprar. Mas é isso aí, se você é uma pessoa que acaba sofrendo dessa síndrome, tem tratamento. O tratamento seria foco. O foco é o melhor remédio para você tratar essa síndrome. Espero que tenha ajudado você e se você gostou desse vídeo, já aproveita e deixa o seu like aí para eu entender que você gostou desse tipo de vídeo e eu esteja fazendo mais sobre isso. Outra coisa também, se você não é inscrito no canal, já se inscreva também no botãozinho vermelho embaixo e lembrando, tica o sininho cinza ao lado, porque assim você vai receber as notificações e o YouTube vai avisar você com cada vídeo que eu estou subindo aqui no canal. Um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus. Tchau, tchau.